Oi gente, hoje é dia de fazer mais uma limpa no meu closet, vocês já sabem que a cada 3 ou 4 meses mais ou menos eu gosto de fazer isso e toda vez que eu faço eu tento gravar aqui pro canal porque, sei lá, eu gosto de mostrar pra vocês como tá ficando, o que que foi embora, o que que ficou, enfim e eu sei que pode parecer muito doido isso de estar sempre fazendo limpa no closet mas é verdade que por mais que eu tente ser muito consciente com o que eu deixo no meu closet, sempre tem aquela peça ou outra que eu acabo ficando porque eu acho ainda que eu vou usar ou porque tem algum tipo de valor sentimental, porque eu gosto muito e no fim das contas vai passando tempo e eu vou vendo que realmente não uso e aí passa estação, entra estação, a roupa continua ali, eu não usei e também sempre tem aquelas roupas que a gente acaba usando mais e repetindo sempre, que é muito o meu caso eu tenho as minhas roupas favoritas, que são as que eu tô sempre usando e por isso hoje é dia de mais uma limpa além disso, hoje eu vou tentar fazer de um jeito um pouquinho diferente, inspirado na Marie Kondo Marie Kondo, Maria Kondo, eu não sei como é a pronuncia o nome dessa mulher mas ela é super famosa por essa questão de organização, de fazer limpa, enfim e aí, normalmente quando eu faço a limpa no closet, eu vou ali nos cabides e vou só olhando as roupas e penso ah, essa eu fico, essa não só que isso facilita a deixar a roupa ali no closet porque ela já tá ali, ela já tá pendurada então realmente é mais fácil e quando a gente joga tudo em cima da cama, que é o que eu vou fazer hoje um, a gente consegue ter a real noção de quanta roupa a gente tem e dois, fica muito mais fácil pra gente fazer esse processo de realmente tirar a roupa do armário e não, gente, eu não sou nenhuma doida que fica comprando roupa pra depois doar, pra depois tirar do closet a verdade é que eu já tive muita roupa e aí foi diminuindo com o passar do tempo e eu compro bem de vez em quando e agora eu ainda recebo muito de marcas então sempre que eu recebo, eu tento tirar do meu closet pra não ficar ainda mais acumulado e por isso também não é um gasto de dinheiro porque a maioria das roupas que eu tenho hoje em dia, na realidade, eu recebi e aí eu separo roupas que vão pra doação, roupas que eu vou levar pro Brasil pra dar pra minha irmã, pras minhas primas e se der tempo eu ainda vou pegar esta mesinha aqui que é a minha penteadeira eu preciso fazer uma limpa nas maquiagens limpar, literalmente, porque tá todos os produtos muito sujos organizar de novo e é isso então, o primeiro passo vai ser pegar essa bagunça gente, olha isso aqui não tem nem vergonha de mostrar, né? mas ó, ó a zona que fica ali porque é muita roupa eu vou tirar tudo que tem ali e vou jogar aqui em cima da cama e começar a organizar eu só não sei se eu tiro todas as coisas do closet de uma vez ou se eu faço por parte bom, se couber tudo em cima da cama eu vou tirar tudo mesmo vou dar bem a louca e é isso, vamos começar, né? vamos à obra e aí vou experimentar umas roupas também enfim, vamos ver o que vai ficar gente do céu olha isso aqui olha a quantidade de coisa e é só dessa arara aqui vendo assim, realmente dá pra ter noção de quanta roupa tem e é muita roupa muita roupa aqui é só a coleção de blazers da pessoa enfim eu tô meio chocada eu vou fazer por partes mesmo porque senão vai ficar muita coisa aqui em cima da cama e vai ficar difícil de filmar pra vocês mas aqui então tem casacos tem blazer tem jaqueta enfim, tem os meus blusões de inverno e também tem saia e calça jeans vamos começar a limpar esse casaco com certeza eu vou ficar porque no inverno eu uso muito e é o meu casaco de inverno favorito com certeza é muito lindo muito rainha do gelo, né? gleam of thrones e enfim esse fica porque realmente eu uso e esse aqui também são os dois casacos de pelo fake óbvio que eu vou ficar esse azul e esse branco e eu usei demais esse aqui também que é muito lindo, gente olha isso sério eu sou muito apaixonada nesses dois e vão ficar esse aqui eu acho lindo demais porém não uso a cor não é pra mim e ele também tem isso aqui, ó essa parte do ombro que fica muito grande em mim e ele também é um pouco grande eu vou mostrar pra vocês aqui nos ombros ele fica grande porque ele tem meio que uma ombreira aqui nos braços ele também fica, ó eu não sei ele fica muito grandão e eu sou pequenininha e casaco assim me deixa sei lá, me deixa grande de um jeito que não é bonito e aí ele vai embora e é engraçado porque o tamanho dele é pequeno mas eu acho que tinha que ser um PP ao invés de P daí ia ficar perfeito esse então vai embora esse amarelo com certeza fica vocês sabem que é um dos casacos que eu mais uso porque sempre aparece nos vídeos sempre aparece lá no Instagram eu amo essa jaquetinha aqui ela é bem quentinha é a prova d'água também o que é ótimo então esse vai ficar esse aqui, gente é um arrependimento meu porque eu comprei e me arrependi porque nunca usei apesar dele ser super bonito só que assim aqui na manga ele ficou curto então eu realmente não sei porque eu comprei ele e ele é muito fino então pro inverno não adianta de nada ele também gruda muito o pelinho, sabe? fica cabelo penugem fica tudo grudado nele esse aqui realmente foi dinheiro jogado fora e é nesses momentos assim onde dói no meu bolso de verdade que eu aprendo a não ficar comprando só por comprar e também pensar mais antes de comprar alguma coisa porque realmente aquele casaco ele não fazia sentido mas no impulso eu acabei comprando enfim, né? vamos lá essa jaqueta aqui também vai ficar porque eu uso demais ela é muito boa ela é mais quentinha do que aquela amarela e ela também tem capuz o que é muito importante né? por causa da chuva essas são as minhas jaquetas assim de dia a dia, gente são jaquetas de inverno que é uma coisa muito importante e aí pra mim é bom ter e por fim temos mais casacos ainda gente do céu esse fica que é o meu casaco de ursinho que eu também uso muito, muito, muito e apesar de eu ter bastante casaco e achar talvez um pouco demais a verdade é que a gente usa muito casaco aqui porque o período de frio é muito longo depois do branco de pelo esse aqui é o meu favorito daí temos esse cinza também que eu uso demais eu comprei já faz uns dois anos eu acho e esse casaco aqui olha o que foi usado não é pouca coisa esse aqui eu acho lindo porém ele vai embora porque eu não tenho usado mais eu já tenho bastante casaco de inverno tem esses aqui que eu mostrei pra vocês tem mais dois lá em cima na entrada de casa que são os que eu uso pra ir pro crossfit então eu não uso pra sair porque eles são casacos que ficam mais sujos e esse aqui foi ficando de lado e nunca mais usei aí eu vou separar ele acho que vou levar pra minha irmã vou levar pro Brasil vou ver se ela quer, né e olha ele é bem lindo tem os pelinhos aqui mas não uso, gente não uso nossa, tem esse aqui que eu tenho já faz uns cinco anos que é da Forever 21 e por mais que eu tenha usado demais eu acho que deu pra ele ou não deu ai, não sei, gente porque eu amo tanto esse casaco e eu usei tanto ele olha, ele é tão lindo deixa eu mostrar melhor pra vocês ele é um casaco meio blazer assim ó bom, eu tô de blusa preta então vai ficar difícil de ver mas aqui ele é com esse tecido que é meio que algodão assim e aqui embaixo é um tecido que imita couro olha só fica tão bonito, né ah, não sei o que fazer esse aqui é sempre essa dúvida e sério já tem cinco anos e eu lembro que eu comprei na promoção ainda eu paguei uns 80 reais nesse casaco que dúvida, gente porque eu realmente uso ele então eu vou ficar, né porque se eu uso ele e eu gosto dele não tem porquê ele ir embora então não é porque ele tá velho que ele tem que ir embora vai ficar porque eu gosto ai gente, não é fácil fazer limpo assim, né porque realmente tem coisa que a gente se apega e a gente não quer deixar ele ir embora e o último casaco que eu também uso muito é esse aqui casacos compridos então eu fiquei com alguns casacos e tirei três e tudo que eu fiquei aqui eu realmente uso o que é importante pra mim eu não acho que seja um problema ter um monte de roupa no meu caso, tá o meu problema é que eu tenho um monte de roupa e muita roupa que eu não uso eu quero ficar só com aquilo que realmente é usado de verdade agora uma peça de roupa que eu gosto muito tenho várias opções e não sei se vou ficar com todas mas com certeza é a coisa mais difícil pra me desfazer que é blazer começando por este aqui de oncinha eu vou experimentar todos pra ver como eu me sinto e se eu devo ficar ou não então, esse de oncinha ai que difícil gente do céu eu gosto dele mas já faz um tempo que eu não uso eu até tenho gostado de usar bastante oncinha mas eu não sei se esse blazer a peça em si não é too much não é muita coisa pra mim agora apesar de eu gostar de oncinha porque além de tudo ele é de um tecido assim de veludo ó que fica mais cheguei ainda sabe ai que difícil bom, eu vou deixar ele numa pilinha de vou pensar sobre temos esse que é muitíssimo maravilhoso eu só preciso arrancar a ombreira dele gente, eu arranco as ombreiras de tudo o que eu tenho sério porque eu não gosto de ombreira olha só e ele é mais comprido também esqueci se vocês vão conseguir ver olha que lindo não, esse aqui tem que ficar porque gente é muito maravilhoso ai como eu amo blazer sério e só assim do jeito que eu tô tipo camiseta calça jeans e um blazer em cima já fica incrível por isso que eu amo blazer porque é tão fácil de montar look esse blazer preto aqui vai embora porque já deu o que ele tinha que dar aqui no meu closet eu usei muito ele por um tempo depois parei de usar eu até quero um outro blazer preto porque depois desse aqui eu já não tenho mais nenhum só que eu quero um blazer preto liso e um pouco mais comprido e de alfaiataria mesmo esse aqui é de algodão e eu quero um igual esse aqui ó e igual também aquele último que eu acabei de mostrar pra vocês que é um blazer mais alinhado mais bonito com os botões só que preto enfim então esse você vai e bom esse aqui que eu acabei de mostrar fica né porque gente olha que deuso que coisa mais maravilhosa do mundo isso aqui com vestido preto por baixo que foi uma combinação que eu já fiz fica tão lindo esse aqui muito usei também e não sei vou botar na pilha de pensar porque não sei se não sei gente não sei como eu me sinto mais com relação a esse blazer aqui este com certeza vai embora tem alguma coisa nele que não me não me apaixonei e eu tô tentando ficar com coisas que eu gosto muito né então você vai esse rosa eu acho lindo porém eu não uso mas por que será que eu não uso né daí fica aquela dúvida a gente fica tentando inventar coisas na cabeça pra poder ficar com a roupa porque é uma peça de roupa muito bonita só que realmente eu não uso ai gente mas ele é tão lindo eu deveria usar mais ó com uma camisetinha branca uhum eu vou dar mais uma chance pra ele e se eu realmente não usar nos próximos três meses é problema que agora vai ficar inverno que vai ficar frio e ai a gente já não usa tanto blazer e ai em dezembro eu vou pro Brasil e no Brasil é calor e botar um blazer no calor também fica meio complicado ai que difícil porque eu não quero fugir da minha regra de só ficar com aquilo que eu realmente uso mas eu quero dar mais uma chance essa vai ser a única peça que eu vou fazer isso tá prometo única peça que eu vou dar mais uma chance porque eu adoro esse rosa aqui e eu não sei porque eu não usei então eu vou tentar fazer uma combinação com ele e postar lá no meu instagram pra vocês verem tá e ai se realmente não rolar eu mando ele embora juro temos este amarelo que é bonito mas não mais pra mim eu acho tô olhando aqui eu adoro roupa amarela gente é a cor assim que eu mais consigo usar só que esse não sei eu já usei bastante também e ele tá mais pra uma capa de chuva eu doquei pra um blazer assim eu não tô me sentindo ai blazer sabe então vai embora vai embora porque é assim que a gente tá hoje a gente tá louca temos o meu blazerzinho branco que eu comprei num brechó aqui paguei 2 euros gente e o coitado tem que ir embora porque não dá mais ele já tá todo feio todo manchado também de tanto que eu usei e sério 2 eurinhos mas não dá mais ele realmente já já deu o que tinha que dar não tem mais produto que tire mancha que resolva ele o tecido já tá muito sofrido sabe porque antes de eu comprar ele por 2 euros alguém usou ele por muito tempo então é isso e por fim o último blazer é esse aqui que eu vou ficar esse é muito mara esse verde aqui também uso muito olha como ele é bonito e a manga dele ela dobra e eu amo usar manga dobrada ou manga puxadinha assim pra cima eu sempre uso assim olha como ele é lindo mais compridinho também e ficou então agora temos ali a questão do blazer de oncinha e do blazer quadriculato pra decidir e aí gente fico ou não fico como eu queria vocês aqui pra me ajudarem nessa decisão o de oncinha vai embora porque eu realmente não uso e esse aqui eu já tenho aquele ali estampado né e essa estampa já não me agrada mais então vai embora também meu coração eu tirei vou contar tá vamos contar aqui pra ver quantos blazers eu tinha e quantos eu fiquei eu fiquei com um dois três quatro miga sua louca ok e eu tirei um dois três quatro cinco seis eu tinha dez blazers fiquei com quatro olha aqui ai meu coração mas não adianta né não usa vai embora ok então vamos pendurar esses blazers aqui e ir pro próximo bolo de roupa e agora pra finalizar a última parte dessa arara temos blusões de inverno moletons e jaquetas de blusão de inverno esse aqui eu vou ficar que é bem basiquinho não tem nada demais mas é ótimo essa daqui eu não vou ficar eu recebi ela e ela é de de ombro a ombro e isso não funciona pra mim e eu não tinha me tocado que ela era assim quando eu escolhi ela no site então infelizmente vai ter que ir embora esse blusão amarelo vai embora também porque apesar de eu gostar dele ele é muito comprido pra ser um blusão e não é comprido o suficiente pra ser um vestido e ai como blusão ele fica muito empaçocado aqui em cima na blusa sabe porque eu tento colocar um pouquinho por dentro só na parte da frente ai a parte de trás fica muito grande enfim ele não fica bonito em mim desse jeito então vai ter que ir embora também esse moletomzinho aqui eu até uso né agora no inverno então vai ficar ele é bom pra treinar também esse preto e esse beige aqui são iguais e desses dois eu uso mais o preto eu acho do que o beige na real eu uso bastante os dois o único problema é que eles são deixa eu mostrar nesse eles estão mais abertos aqui nas costas então não é muito quente né mas eu gosto vou deixar aqui na pilinha de pensar pra decidir por último esse aqui com certeza vai embora porque gente ele é lindinho né só que ele é desse tecido aqui que me pinica de um grau que vocês não estão entendendo eu odeio roupa que fica me pinicando eu arranco as etiquetas tudo porque eu não consigo ficar com coisa ali que me dá coceira ele me pinica ele é super aberto então ele não esquenta e entra vento ele também fica super decotado aqui os peitos ficam tudo de fora enfim vai embora esse aqui eu já vou ficar porque é um branquinho básico que inclusive eu acho que eu preciso botar pra lavar eu não tinha visto que eu tinha sujado ele um pouco aqui de maquiagem né acontece mas ó que nem esse aqui é um blusão de inverno que aqui precisa ter gente porque é o tipo de roupa que eu uso no inverno por baixo dos casacos então ele fica não sei porque eu tirei com a vida essa aqui vai ficar também eu tenho o maior xodó por ela e eu uso bastante olha que coisinha mais fofa toda cheia de pérolazinhas aí tem esse detalhe aqui na manga já deve ter algumas fotos no meu instagram usando essa blusinha então ela fica porque realmente é usada a minha única jaqueta jeans vai ficar também adoro essa jaqueta esse blusão aqui usei bastante mas acho que não mais não vou usar mais essa blusa aqui ela é bem quente ela é boa pro inverno eu só não usei mais ela porque muito bem a gente estava na primavera e no verão então não tinha como usar mas acho que ela vai ficar assim porque ela é bem boa pro inverno bem qualidade essa daqui eu acho linda fofa tudo de bom porém não uso vai embora ah tem que ser assim não adianta essa aqui eu estou guardando a tempo esperando o momento que eu vou usar mas eu não uso então e por fim essa daqui quase sai sozinha na rua já de tanto que eu uso que é minha única jaquetinha de couro couro fake claro e ela com certeza fica ó que fácil que foi esse e agora eu só preciso decidir desses dois aqui deixa eu ver uma coisa porque eu já tenho um blusãozinho bege né que é esse aqui claro são tons diferentes mas é bege né então eu acho que eu vou ficar com a preta que eu não fiquei com nenhum blusão preto e essa daqui vou mandar embora ai que desapegada ela né gente até parece enfim é isso que eu fiquei então agora eu tenho um dois três quatro blusões assim de lã grossinhos ai tem a jaqueta jeans a jaqueta preta essa daqui que é uma blusa de gola que eu uso bastante e um moletomzinho eu tô chocada real porque assim quando eu olhava pro meu closet eu via que tinha bastante coisa só que agora quando eu coloco assim na cama e que eu tô tirando tudo e que eu vejo o peso de roupa que tem gente é muita coisa mesmo fazer dessa forma é realmente muito mais efetivo do que fazer direto no cabide se vocês forem fazer em casa a limpa façam assim coloca tudo em cima da cama porque o susto vai ser maior então agora aqui temos vestidos e aqui temos blusinhas e ai eu deixei as calças e as saias por último que estavam penduradas ali na arara porque eu preciso ver o que que eu vou ficar pra ver o quanto de espaço que eu vou precisar e como é que eu vou reorganizar nas araras então eu tô fazendo dessa forma por isso vamos começar essa blusinha eu acho super fofa porém não vou usar mais porque é uma cor que não é pra mim sabe eu usei ela umas três vezes e continuei tentando mas não não foi essa daqui eu com certeza vou ficar meu topzinho preto de um ombro só e eu tenho ele em branco também e esta compra eu não me arrependo porque o tanto que eu usei nesse verão e que eu ainda vou usar no Brasil gente isso fica aí vocês vão ver que eu tenho uma loucura por blusas brancas e que eu tenho várias blusas brancas e ai além de ter várias blusas brancas eu tenho várias parecidas olha tudo isso aqui ó tudo o mesmo estilo então vou selecionar essa daqui eu acho que é a minha favorita essa e essa são as minhas duas favoritas então é o que eu vou ficar essa daqui tem uma transparênciazinha aqui no braço ó e essa daqui é uma basiquinha assim então essas duas ficam essa daqui é linda só que ela tem essas mangas aqui que só atrapalham ela só é bonita mas na hora de usar ela não é prática porque essa manga engata em tudo e ai vai em cima da comida então vai embora essa daqui eu uso bastante então vai ficar e essa daqui chega a estar amarela já de tanto que eu usei eu tenho ela já faz 3 anos comprei assim que eu cheguei na Holanda gosto muito mas já deu essa blusinha aqui eu uso bastante então vou ficar e ela é um dos meus modelos favoritos né ela tem essa golinha um pouquinho mais alta aí tem esse aqui que eu usei porém não quero mais porque ele ficou muito apertado aqui no peito ficou muito esmagado e ai não ficou confortável então vai embora aí tem essa blusa preta aqui que eu recebi usei ela algumas vezes ó ela tem assim lacinho aqui na manga ela tem um cortezinho aqui no peito e eu não vou ficar porque eu não uso muito mais eu acho ela muito pesada pra mim porque ela é tecido é um tecido grosso sabe não é delicado então vai embora essa daqui também vai embora mas vai embora já com endereço porque ela é a cara da minha mãe tipo assim ela tem o nome da minha mãe essa blusa aqui vou levar pra minha mãezinha essa daqui fica também porque é o parzinho lá do meu top preto ai gente como eu amo essa blusa aqui este aqui eu recebi achei fofo porém não vou usar né gente olha o tamanho do decote desse negócio não sei se não dá pra ver né que eu tô de blusa preta no fundo ó assim ela é um cropped e ela fica bem aberta mas essa daqui também tem destino certo a minha irmã minha irmã vai amar isso aqui terminei com as blusas depois quando eu pendurar ali vocês vão ver o que que ficou mas eu posso dizer assim ó que até agora já saiu bastante coisa olha esse tanto de cabide esse vestido aqui e esse vestido são dois vestidos de festa que obviamente eu praticamente não uso até hoje eu só usei esse aqui uma vez no casamento da Raquel ele é muito lindo ele é bem assim a minha cara e eu acho que eu vou ficar com ele porque como festa não é uma coisa que eu vou muito festa assim que precisa desse tipo de vestido mais arrumado eu vou guardar e aí quando eu tiver uma próxima eu uso ele de novo e esse aqui eu acho lindo só que eu já não acho que combina tanto comigo essa estampa e coisa assim eu nunca usei ele tem até etiqueta ainda e eu recebi ele de uma marca eu não comprei então esse aqui eu vou passar pra frente vou vender ele porque né é um vestido muito lindo tá novinho só que realmente pra mim não dá aí temos este vestido jeans da Primark muito lindo que eu ainda não usei mas que eu vou levar pro Brasil pra usar lá então ele fica ele fica também que é um vestidinho bem de praia assim também de usar em casa bem confortável eu usei bastante ele já esse macacão eu também não uso tanto eu uso ele mais pra festa também olha só ele é todo brilhoso e por mais que eu use pouco ele eu deixo ele aqui porque ele é a minha opção de roupa pra ir pra festa sabe pra balada e coisa assim e eu não vou muito pra balada e também não fico comprando roupa pra esse tipo de coisa então eu guardo ele porque sempre que eu preciso eu já sei que eu tenho minha roupa aqui então aqui fica uma peça que eu não uso tanto mas que tem um objetivo muito claro e que é importante eu manter o guarda roupa pra que eu não precise comprar mais roupas pra festa então esse fica agora aqui eu tenho uma coleção coleção de quatro cinco vestidos de de manga comprida que são mais quentes desses vestidos aqui os que eu mais uso são esse aqui que é bem lindo ele fica meio que ombro a ombro assim então esse vai ficar e esse preto que é preto né gente básico ele tem a gola alta também ele é um pouquinho mais comprido e esse vestido eu consigo usar pra festa consigo usar pro dia a dia também e aí ficam esses três aqui que é esse esse aqui que eu usei só uma vez até hoje e esse azul que eu acho lindo olha não sei se vai dar pra ver direito aí na câmera vamos com a câmera foca ó gente olha que maravilhoso só que ele tá bem grande pra mim já ele tá largo aqui na cintura então ele vai ter que ir embora aí eu vou ficar só com o preto e com o listradinho ali porque esses outros aqui eu realmente não uso temos aqui um vestido que eu nunca vou ter coragem de me desfazer que foi o vestido do meu casamento é muito lindo gente olha só de repente eu uso ele numa virada de ano né quem sabe pra não deixar ele no armário guardado pra sempre sem uso acho até inclusive que eu vou fazer isso levar pro Brasil e usar na virada aí eu me casei só no cartório até hoje ainda não tive minha peste de casamento mas eu fiz questão de usar um vestido bem lindo e é esse aqui eu sou muito apaixonada por ele e com certeza ele não vai embora ele vai ficar no meu guardão pra sempre e aí aqui temos este vestidinho que eu sou muito apaixonada já usei tantas vezes gente ele é um amorzinho bem fresquinho então fica porque eu uso e esses aqui são agora minhas roupas de ficar em casa sabe esse aqui é um macacãozinho que é bom pra usar quando tá fazendo nada em casa ou na praia porque a gente fica muito em casa de praia lá no Brasil e aí pra usar assim durante o dia e esse aqui é a mesma coisa é um vestidinho bem molinho vou ficar com eles porque eu uso e é isso saíram eu acho que quatro vestidos e já que tamo aqui vamos ajeitar esses cintos que eu tenho vários e não uso né olha isso gente pra que tá assim é que eu também tenho umas calças de alfaiataria que elas vieram com cinto e eu deixo eles pendurados aqui é por isso que tem mais ainda do que o normal esse cinto aqui fica porque ele vai com esse short então tem que ficar agora esses dois aqui eles vão com as calças de alfaiataria que eu acabei de falar pra vocês e que eu imagino que eu vou me desfazer que eu não vou ficar mais então esses cintos aqui vão embora aí tem esse aqui que eu não sei se ele vem com alguma calça eu acho que não eu acho que é só o cinto mesmo só que eu não uso né então pode ir embora também aí isso me deixa com quatro cintos eu tenho um branco que eu vou ficar porque é o único branco que eu tenho esse preto que tem essa fivela aqui muito linda e aí tem esses dois marrons aqui e eu vou ficar com os dois porque eles são diferentes são bonitos e é isso quatro cintos tá bom demais isso aqui é calça e saia e tem mais calça ali dentro que eu vou pegar e aí tem mais essas quatro calças aqui vamos começar essa daqui eu já sei que eu não vou ficar eu acho ela linda ela é toda rasgada só que aqui em cima eu não gosto muito porque ela fica muito larga em mim então vai embora essa calça branca aqui eu usei bastante ela é super confortável só que toda vez pra eu poder usar ela eu preciso colocar um short badge por baixo porque ela é muito transparente e aí é muito trabalho e não funciona assim então ela vai embora até porque eu já tenho outra calça branca que é essa calça jeans aqui que fica né porque é a minha única calça branca agora e eu amo esta calça eu uso muito e aí de saia comprida eu tenho duas opções deixa eu achar aqui essa que é muito linda e essa aqui que é muito linda também e são duas saias que eu uso bastante então eu vou ficar essa daqui eu amo ó tem fotos lá no meu insta com as duas aí as calças que eu tava falando pra vocês que tem os cintos são essas aqui ó de alfaiataria essa e essa e aí junto com os cintos elas vão embora essa calça aqui eu já não uso mais no meu dia a dia mas eu guardo ela porque ela é muito confortável e eu costumo usar ela pra viajar né porque pra voos longos especialmente tipo pro Brasil tem que ser algo muito confortável e é essa calça aqui então por isso que eu guardo ela pra esses momentos aí agora temos uma calça preta e mais outra calça preta preciso ter duas calças pretas? não, não preciso então eu vou ficar com a que eu uso mais que é essa daqui da Primark essa daqui vai embora e aí temos essa calça jeans que eu usei por muito tempo e que agora eu não vou usar mais porque ela é muito cintura baixa gente e eu me irrito com calça cintura baixa a calcinha fica aparecendo não dá pra mim e aí por fim temos essa aqui que é muito maravilhosa e que eu vou ter que levar pro Brasil pra ir na costureira pra poder diminuir ela porque ela tá enorme de larga e é isso e aí a última calça jeans que eu tenho é essa que tá no corpo que eu amo e que vai continuar comigo né porque é a minha calça de todos os dias praticamente esse aqui é o bolo de roupas até agora olha isso gente é muita coisa e agora eu preciso organizar isso aqui lá no closet tem tudo isso aqui de cabide sobrando tem mais cabide aqui em cima da cama e olha só que lindo que tá antes tava todo amontoado todo cheio agora tá bem organizadinho tô tentando fazer por cor né e aqui eu organizei por cor e por tipo que são os quatro blazers e aí o restante das coisas ainda tem tudo isso aqui pra pegar ó e ó o tanto de cabide meu deus Música Música A bagunça aos poucos tá começando a diminuir, o closet tá começando a tomar forma, a montanha aqui tá cada vez maior, eu já tirei short, já tirei saia, já tirei camiseta e também tô separando as coisinhas que eu quero levar pro Brasil em dezembro pra eu poder levar na costureira, né, como eu comentei com vocês. Aí tem uma saia, um short, aquela calça que eu tinha mostrado, aí vai aumentando também a pilinha de coisas que eu vou levar pra minha mãe e pra minha irmã. Acabei de tirar essa toquinha aqui, esse cachecol e esse aqui, que eu já não uso mais, aí eu deixei um preto, um marrom e um preto com branco, que é o meu favorito, que ele é bem quente. E aí olha só que lindo que tá ficando, gente, tira a bagunça, né, dos cabides jogados. Mas realmente agora tá só casaco, aqui embaixo que é o que a gente tinha mostrado pra vocês, aí aqui, ó, eu coloquei os vestidos e coloquei as minhas duas saias compridas, aqui embaixo ficaram umas blusinhas e aqui no canto eu coloquei as calças. E, gente, agora eu tenho só quatro calças, uma jeans azul, uma jeans preta, uma jeans branca e aquela minha calça de viagem, olha que maravilha. Essa estantezinha aqui tá começando a ficar melhor, já ajeitei essa prateleira aqui. Aqui tem as minhas blusinhas de golinha de inverno, aqui são todas as camisetas que eu fiquei. Essa pilha vinha até em cima, assim, ó, agora eu deixei só o que eu realmente uso. E são camisetinhas de ficar em casa, sabe, que eu preciso ter. Aí aqui embaixo, isso aqui é a minha pilha de shorts, isso aqui é a minha pilha de saias, que nesse momento tem só duas. E aí agora eu vou ver também as roupas de treinar, porque eu tô com muita roupa de treino e eu não preciso disso tudo. E depois eu vou pros sapatos e aí tá quase. Ah, também tirei bolsa, eu mostrei pra vocês? Não, né? Tirei essa bolsa aqui e tirei essas duas aqui, ó, que eu não uso. Fiz a limpa nos sapatos também, aí tirei esses tênis, essa bota branca, esse chinelo, aí só esse All Star aqui, que eu não tenho certeza se eu fico ou não, porque faz muito tempo que eu não uso e ele tá meio surrado. Mas All Star é All Star, né, gente? Eu acho que eu não tava mais usando porque ele tava jogado aqui embaixo. Então se eu deixar ele lá na entrada de casa, onde ficam os meus sapatos do dia a dia, talvez eu use de novo. Então eu vou fazer isso. E aí tem esse sapato lindíssimo aqui que eu comprei no Brasil, da Loucos e Santos, que eu não vou poder ficar porque ele simplesmente come o meu pé, ele destrói o meu pé. Porque, né, eu tenho um pezinho de ogra, gente. Não é pé de princesa, não. É um pé bem grosseiro e feio e achatado. E aí esse sapato tava me matando aqui dos lados, ó. Então pra quem tiver um pé mais delicado, ele vai ser ótimo. Porque essa plataforma aqui é super confortável. A bagunça continua, tá? E aí eu trouxe até o saco de lixo agora. Pra separar o que eu vou doar, o que eu vou vender, o que vai pro Brasil, enfim. Já vou organizar. E só pra vocês terem ideia, eu não tenho mais roupa pra arrumar, tá? Sobrou tudo isso aqui de cabide, gente. Tudo isso. E isso daqui é porque eu comprava mais cabide pra poder botar mais roupa dentro do meu armário. E ainda tem mais aqui, ó. Pra vocês terem noção de como tava feia a coisa. E agora tá incrível. Tem só o que eu uso. Ainda é muita coisa, mas enfim, não tem problema ter muita coisa. Pra mim, como eu já falei, o problema é ter e não usar. Aqui ficou lindo também as minhas roupas de crossfit. Pra vocês verem como eu gosto de muita cor. Só que não. Todas as minhas calças são pretas e cinzas. Aí aqui são as minhas blusinhas. E é isso, gente. As bolsas ficaram aqui no cantinho, ó. Aí aqui tem pijama. Aqui tem toquinhas de inverno. Ali tem fronha, porque a gente não tem um lugar pra guardar roupa de cama. E lá embaixo meus cachecóis grates. Agora eu vou organizar os sapatos aqui. Ai, tem isso aqui também, ó. Pra ajeitar. Que são os óculos de sol. Nossa, tem óculos, tem relógio que eu não uso. Já vou limpar isso aqui já. Olha, gente. Isso aqui foi praticamente um treino pra mim. Porque eu cansei, viu. Pra poder organizar tudo aquilo lá. E organizar aquela bagunça que tava aqui em cima da cama. Mas foi. Closet tá pronto. Quanto consegui realmente limpar dessa vez. Dessa vez, assim, ó. Foi de verdade. Tirei tudo. Tá lindo. Amei ver assim. Aí agora eu tenho aqui três sacos. Dois sacos de roupa e um saco de sapato. Que eu vou mostrar pras minhas amigas. Aqui no canto do meu closet já tenho algum tempo. Alguns sacos também. Que vocês não vão conseguir ver. Porque fica uma escuridão. Ó, esses sacos pretos aqui. De roupa pra doar céu. Tem tudo isso porque eu já fiz outras limpas, né. Fui enchendo esses sacos. E a gente se enrola pra levar. Então agora que tá, assim, impossível. Tem quatro sacos aqui, gente. E tem roupa minha, do João também. Enfim. Eu vou ver se a gente consegue levar hoje isso já. Pra liberar esse espaço. E é isso. Ficou pronto o closet. Vou fazer aqui umas imagenzinhas pra vocês verem o resultado final. Queria muito fazer a penteadeira hoje também. Como eu comentei com vocês. Porque tá precisando. Mas não vai dar. Porque eu preciso correr. Eu tenho outras coisas pra fazer hoje. E aí fica pra um outro dia. E eu fiquei o vídeo todo pra comentar com vocês. Eu só lembrei agora no final. Gente, pra quem reparou. Meu nariz não tá sujo não, tá? É que eu tô com um machucado aqui no meu nariz. E ele tá cicatrizando. Aí fica um negocinho aqui. Dei, parece que tá sujo. Mas não é. É machucado mesmo. Vamos ver como é que ficou esse closet então. E aí Vamos ver como é que ficou esse closet. Vamos ver como é que ficou esse closet. Bom gente, então era isso pra essa limpeza do closet. Eu espero que vocês tenham gostado de ver aí tudo que eu tirei. E sério, eu realmente fiquei muito cansada. Foi muito trabalho. E agora me conta aqui nos comentários se tu pretende fazer uma limpa no teu armário também. De quanto em quanto tempo tu faz limpas. Como é que funciona o processo pra ti. E eu posso dizer de novo que eu adorei tirar as roupas do armário e colocar em cima da cama. Eu achei que isso fez toda a diferença pra eu tirar ainda mais coisas. Então se tu nunca fez dessa forma na tua casa, experimenta. Porque tu vai ver que faz diferença de verdade. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir muito. Se inscrever aqui no canal. Me acompanha nas redes sociais. Principalmente no Instagram. E era isso. Um beijo enorme. Muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.